Yeah, yeah, yeah Tô de Nike, yeah, yeah Gang, gang, yeah Tô de Nike, yeah E, oh, yeah, yeah Curti versate de luxo no ouro Enquanto não fazem, eu faço, ei Tão se matando pra entrar no jogo Que nunca vão passar de fase, ei E eu sei que vocês ouvem depois tentam imitar As minhas prazes, ei Improvável, inesperado, mano, eu acerto Quatro vezes a trave, ei Lento me sinto igual ganga, uau 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 no beat batendo nos outros ando sem controle eu não sei se gasto ou se mano eu descarrego a raiva mano me cobrando sem nenhum motivo eu não te conheço então não me faz raiva joias raras, piso a cara, gai de cara você não tem nada numa hand rover com vidro filmado não filmou no ato me sinto fantasma tipo asma sem pulmão furado cê não entende nada sentindo minhas veias tipo aqui tem chama nós nunca é paixão quanto bancário em alta tipo ref várias cores cês são burros Roger Flores tem o jinaic torta torres não perdoo, devedores tipo ref várias cores cês são burros Roger Flores tem o jinaic torta torres não perdoo, devedores eu não tenho alma, eu mantém a calma eu não tremo nada, e você treme fala o diabo quando to no lean mano tem razão, eu não sinto nada Lento me sinto igual ganga Lento me sinto igual ganga